Hoje é dia do nascituro, sabe o que é isso? Nascituro é aquele que ainda não nasceu. É a semana da defesa da vida e o dia do nascituro. Em muitos lugares do Brasil, muitas cidades se farão manifestações pacíficas, ordeiras, como costumam ser as manifestações dos cristãos e muitas outras associações, em defesa da vida. Para tentar conscientizar nossas autoridades que elas não têm o direito de decretar a morte de um feto. Porque é uma pessoa humana e a vida é sagrada e pertence a Deus. Deus, os santos, hoje em dia está difícil as coisas, a cultura nossa está tão deturpada. Porque quando o homem se afasta de Deus, quando o homem rejeita Deus, ele fica desorientado. Tem uma passagem no Gênesis, capítulo 11, fala que os homens deixaram o Oriente e se instalaram na planície de Senaar. Senaar é a Babilônia. Deixaram o Oriente. O Oriente é onde nasce o Sol, símbolo de Deus. Quando os homens, quando nós, a sociedade, deixa das costas para Deus, ela, das costas para o Oriente, ela fica desorientada. Daí que vem a palavra, nossa, aquela pessoa está desorientada. Perdeu o Oriente. Perdeu a Deus. Perdeu o Oriente. Precisa provar isso. Parece uma insanidade, mas o homem perde a inteligência, perde a razão. Tá bom. Os santos são as pessoas mais sábias e corajosas que existem. Uma delas, Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. Foi canonizada. Foi uma grande defensora do nascituro, da vida, contra o aborto. Ela, entre outras coisas, disse isso aqui. O aborto pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Não rejeitarei uma só delas. Encontrarei uns pais para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer. Nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico. E eu acrescentaria, nem os juízes. Ninguém, nunca, jamais, em nenhum caso, se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. E o medo é sempre uma grande pobreza. Fantástico, irmãos. Essa mulher defendeu a vida com uma coragem na ONU, em todo lugar onde ela ia, sempre defendia. E ela dizia, se eu admito que eu posso matar, pela lei, posso matar uma criança, no ventre materno, o que me impede de matar um adulto? Qual é a diferença? Me diga. Segundo 11 semanas, a criança já tem impressão digital, o coração já bate, está tudo formadinho, é só desenvolver, mas está ali, uma pessoa. Mas o mais terrível, irmãos, é que você conversa com, às vezes, jovens, estudantes, que, para eles, o aborto é uma coisa tranquila. A mulher tem direito. Tá bom, eu tenho direito de matar. E nisso, vem outro santo maravilhoso, que é o São Padre Pio, de Pietratina. Ele disse, o dia em que os homens perderem o horror pelo aborto, será um dia terrível para a humanidade. Irmãos, esse dia chegou. Muita gente hoje não se escandaliza, não tem horror do aborto. Muita gente dentro da igreja, infelizmente, tem que se dizer. Esse dia terrível chegou. Fruto de uma catequese, que os meios de comunicação vão dando contrárias aos dez mandamentos, contrária à razão, contrária ao amor. São Padre Pio dizia, o aborto não é só homicídio, é suicídio também. Você acaba com uma sociedade. Ele fala, imagine uma sociedade só de velhos, sem criança. Imagine. Por isso, irmãos, temos que rezar e acreditar naquilo que a igreja nos prega. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Disse Jesus. A igreja tem essa missão no mundo, de ser a profeta, porta-voz de Deus, para ajudar os homens. Tá bom. A igreja tem essa missão no mundo. Legenda Adriana Zanotto